Oi, gente, eu sou a Ju, acho que é pra mais um vídeo, pessoal, eu estou aqui na nova atualização de macacos do Adopt Me e eu tô aqui junto com a... Eu! A eu! Fala oi, eu! Eu, eu, oi, gente! Junto com a minha irmã, gente, pra quem é novo, né, não vou entender quem é. Então é minha irmã. Como assim não vai entender quem é? Tem que entender. Vocês estão loucos? É, a senhora tá entendendo, né? E, gente, já deixei muitos likes nesse vídeo se vocês estavam com saudade dos meus vídeos. Se inscrevam no canal e é isso, né? É isso aí, gente. Vamos lá na atualização dos macacos. Vamos. Tô indo. Ou seja, não dá pra teleportar. Ah! Se você quiser que você vai ter pra não. Nossa, eu não gostei. Tentei da TP, gente. Não deu pra dar TP. Eu ainda tenho os macacos da outra atualização. E eu não sei se eu tenho... Eu acho que eu tenho alguma coisa da nova atualização. Olha aqui, da nova atualização dos macacos. Não sei que ano foi. Aqui. Deixa eu ver. Calma aí. Ah, é o negócio de circo lá. Aham. Olha só, gente. Eu queria muito que viesse essa atualização. Porque eu acho o circo bem bonito. Olha lá que bonito o circo. E onde que é? Aqui? Olha aqui, gente. É um circo. Descer. Ó, tô entrando na tenda. Eu entrei já. Olha. Laís, olha os macacos. Macaco. Para. Olha. Chefe gorila. Olha, ele é um chefe. Eu quero esse aqui, ó. Gorila imperador. Eu quero esse. Deixa eu ver, ó. Tem o gorila astronauta. O gorila de karatê. E o imperador. Eu quero o chefe. Porque eu gostei do chefe, gente. Já comprei uma. Como compra? Compra ali, ó. Ganho. Você compra que é uma das duas? Não. É só essa aí. É só uma, porque a outra é de rubro. Eu não tenho dinheiro. Eu te dou um. Me dá. Não, me dá dinheiro. Eu compro. Compre e me dá. Sei lá. Pera. Faz alguma coisa. Comprei. Mas fica parada, mula. Me chamou de mula. Não gostei. Tô, pronto. Tô abrindo um box. Uma caixa box. Eu ganhei um macaco raro. Um catavento de carrossel. Um monociclo de bola circo. Eu não gostei do que eu tô ganhando. Ah, me dá também. Eu também quero ganhar. Tá bom. Eu tenho sorte, vai. Tá bom. Só vou abrir, mãe. Não, me dá aí. Eu sou pobre. Não. Tá vendo, ó. Por isso que se eu venho repetido. Porque se não dá pra mim abrir, ó. Tô. Fica quieta. Vou abrir, hein. Olha o que eu ganhei. Um macaco raro. Ah, Laís. Eu achei que você tinha ganhado o legendário. Vai, me dá, me dá, me dá. Não vou dar mais. Não vou dar mais. O que eu faço, então? Eu tenho que ter... Tó. E aí, boy. Abre. Tem que ler. Tchau. Tchau, tchau. Tá, Laís. Tá vendo, gente, como que é bom ter gente rica? Ganha o legendário. Tá vendo como que é bom ter gente rica? Mas eu já gastei tudo na grana. E daí? Você tem 37 mil. Eu tenho 211. Você tem 37 mil. Abre logo. Gente, eu ganhei um rolo de massa, uma estrela de ouro. Estrela de ouro é ultra raro, ó. Ah, Laís. E um macaco. Não é isso, vai. Vai, me dá. Não. Tá, vou dar. Me dá. Eu vou dar. Eu vou dar. Já vou comprar um monte. Isso, 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 isso. Compre um monte. Nossa. Ela já desgraça a minha grana mesmo. Óbvio. Eita, abriu uma. Olha, por que que você não compra o negócio de Robux? Tipo, sabe? Minha cara pra ela. Tô, Laís, agora eu tenho mais 7 pra abrir. Vai, me dá várias. Eu vou abrindo assim, ó. Pum, 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 pum. Eu ganhei uma banana, um sai e um macaco. Aceita a troca aí, que eu vou te dar 3. E eu fico com 3, porque eu só tenho 6. Gente, essa atualização é muito linda. É mesmo? É de circo, vou virar uma palhaça. Você já é? Tchau. Tchau. Tchau, Laís. Não, não. Volta aqui. Tchau. 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 Não, 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 não. Tchau. Não, me dá troca. Tchau, 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 tchau. Você falou tchau, você falou tchau. Oi, 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 oi. Não, vou abrir minhas caixas, tchau. Não, não vai não, é minha? Vou abrir minhas caixas aqui. São minhas. Não são aqui. São sim. Não são aqui. As 3 sim. Você falou, vou te dar. Dado é dado, não é roubado. Hahaha. Tó. Dois anos pra ter uma troca. Macaco. Eu quero um macaco. Ai, você é um macaco. Que isso? Vai, Laís, tenha sorte, Laís. Abre uma. Gorila. Uma folha de bananeira, um pula-pula. Ah, eu quero um macaco legendário. Outro macaco. Minha última caixa. Um monociclo. Ah, cansei. Minha última caixa. Vá, Laís. Um macaco. Eu acho que... Será que esses macacos aqui, eles vêm mesmo? Vêm. Ou será que vêm só em Robux? Não, ó. Vêm aquele ali, ó. Com a caixa, vem aquele ali, ó. Tá vendo ali? O lendário, esse aí, ó. Branco. Só vem esse. Só que pra conseguir esses outros aqui, a gente precisa comprar essas caixas pra conseguir os ingredientes deles. Aí a gente consegue... Consegui eles. Ah, então... Deixa eu ver o que são os ingredientes. Três rolos de massa. Você tem quantos rolos de massa? Deixa eu ver. Eu só tenho aqui. Dois. Me dá. Olha isso, gente. Me dá, Laís. Cara. Ela quer menos rolos de massa. Laís. Tá vendo, gente? Umidade. Umidade não é. Umidade, é. Dois. Um. Vai, vai, vai. Aceita, aceita, aceita. Pronto, gente. Vamos conseguir o chefe gorila. Pronto. Aqui, Laís. Deixa eu ver. Aí. Calma aí, que eu não tô vendo. Vou ver esse aqui. Três estrelas. Você tem quantas estrelas? Uma. Deixa eu ver quantas eu tenho. Se eu tiver duas... Ai, que lindo! Se eu tiver duas, é vá. Que lindo, gorila. Não tenho nenhuma estrela. Nossa. Vamos ver o próximo. Três sais. Três. Três. Nem sei o que é isso. É isso aqui, ó. Essa espada aqui, ó. Ah, se a tivou da minha espada, é. Ou não. E esse? É de outra coisa lá, que eu não sei. Cálices. 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 Ai, cálice, cálice, cálice. Você me deixa louca. Tá bom. Conseguimos um só, gente. Só um só. Tá ótimo. Mas dá seu sai aí. Não, não. Minha espada. Minha espada. É o sai. Você taca pro pet. Ele vai pegá-la aí. Ah. Ele pulando. Meu Deus. Fofo. Pega de novo. Nossa. Ai, macaco. É muito caro a caixa premium. Quanto que é? 200 robux. Ixi. Muito caro, né? É. É bem carinho. Lá aí você tem banana? Depende o que vem, né? Você tem banana? Deixa eu ver. Tenho duas. Quantos macacos normal você tem? Macaco mesmo. Tenho sete. Eu tenho dezesseis. Meu Deus. Deixa eu ver se o macaco é igual àquele. Não, esse aqui é mais bonito. Pega um. Aí que eu vou pegar um aqui. Pega. Ó aqui, gente. A diferença do macaco. Deixa eu pegar o seu no colo. Pera aí. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês agora a diferença das duas atualizações de macaco. Ó. Olha como ele fica na mão. Esse fica assim na mão e o da outra atualização fica daquele jeito ali. É porque esse é um macaco. Esse aqui é um gorila. Por isso que ele fica desse jeito. É, é um gorila. Então ele não é um macaco, ele é um gorila. É. Você prefere o gorila ou o macaco? Eu prefiro o macaco da outra atualização. Ah, eu gostei do gorila. Mas é bonitinho o gorila. Eu gostei. Eu gostei, gente. Eu também. Gostei. Só não vou comprar. Gente, eu juro pra vocês que verem eu comprar a de Robux. Só não vou comprar porque é 200 Robux em uma caixa só. Então não compensa, tá? É. Olha aí. Eu triste. É. É. Que isso? Socorro, Laís. Eu caí no chão. Oxi. Será que dá pra andar com o veículo aqui dentro? Não, eu já tentei. Laís, eu ganhei o carro. Eu nem percebi. Ganhei o carro na nova atualização. Vamos lá fora, rápido. Mentira. É verdade. É verdade, é verdade. Olha, Laís. Oh. É sério? É sério. Ué? Não me deixa. Entra. É de verdade? É de verdade. Olha no inventário. Como que você ganhou? Não, eu abri a caixa e eu abri e, tipo, eu nem tinha visto o que eu tinha ganhado. Acho que era na hora que eu tava vendo você abrir a última caixa. Ela ganhou esse carro que parece um negócio de canudinho, ó. Parece um canudinho. Olha aí, gente. Uma coisa boa, né? Amei. Olha isso. Olha isso. Que isso? Que isso? Que lindo. Um parque aquático. Nós não tinha visto. A gente faz tempo que a gente não entra no Adopt Me. Ah, que lindo. Adorei. Melhor coisa. Mas então, bora encerrar? Bora, gente. Só que isso aqui foi melhor que a atualização dos macacos. Coitados, Laís. Não é? Vamos lá, gente. Peraí. Ai, meu Deus. Gorila e eu. Cadê você? Deixa eu ir aí. Onde você tá? Aqui. Vem, Laís. Pro outro lado. Aqui. Achei. Calma aí. Karma, galerinha. Pronto. Tô aqui. O macaco tá dormindo. Sentado. Coitadinho, gente. Mas, então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like no meu canal. Ativar o sininho, dar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E me seguirem no Roblox, que meu link é Julavigi. Vai estar aí embaixo na descrição. Foi isso. Beijo e tchau. Tchau, gente. Vou roubar o macaco. Não. Dá, dá, dá. Não, não, não. Vou tirar o meu macaco do inventário. Cadê? Como que tira? Dá, 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 dá. Dá. Não, tirei. Peio, cola. Ah, desequipei. Nojenta. Tchau. Tchau, gente.